Barriga suína ou panceta, você sabe o que é e para que serve? Bora pra cima, mais um vídeo nosso aí rapaziada, olha só que top essa barriga suína aí, hein? Aqui na minha cidade a barriga suína é muito usada pra tá fazendo torresmo A galera dona de boteco, dona de bar, sabe o quanto que isso aqui é top pra fazer aquilo em torresmo E no churrasco também não fica atrás, hein? Pense num trem que é show de bola pra fazer aquele churrasco no espeto ou na grelha Se você já fez churrasco com barriga suína, já deixa aí nos comentários qual a opinião de vocês Presta pra churrasco ou não? E bora ver até onde tá chegando os nossos vídeos, já deixa lá nos comentários de qual cidade que você está nos assistindo E se você chegou agora nesse vídeo e ainda não tá seguindo a gente, quero convidar vocês pra tá participando aí do nosso trabalho Galerinha, segue a gente aí, bora pra cima, Ricardo Rocha, estamos postando vídeo todos os dias aí de açougue, tamo junto Se você tem um amigo que é açougueiro, já compartilha esse vídeo pra ele, bora pra cima rapaziada Ricardo Rocha, tamo junto, hein? Valeu!